De acordo com o tributarista William Almeida, apesar de muita discussão em torno do projeto, ainda falta clareza no texto da reforma tributária. Agora se falar em reforma tributária, ser a melhor é uma coisa meio complexa de dizer, porque é uma reforma tributária que mexe com um país que já é setorizado. Isso é uma tributação tão complexa que, dependendo da empresa, ela tem quatro tipos de tributações para o mesmo imposto. Então, você trazer isso em uma realidade, em uma unidade, onde outro setor não vive, é muito difícil. Tem que trazer primeiro uma reforma, outras em outros, mas acredito que é um bom primeiro passo, sim. Falar em reforma tributária é um bom passo. O que falta, na minha opinião, para a população, para a sociedade, quanto à reforma tributária? Ainda um pouco de clareza. Porque na Constituição, é lógico que não dava se colocar livre de imposto, forma de se tributar, porém, só colocou-se a lei e não colocou-se nenhum projeto, nenhum estudo, nada que você tenha como base para os empresários, cidadãos, saberem o que vai ocorrer. Ainda existe uma lacuna de como isso vai acontecer. Exemplo. Na reforma tributária, fala-se em três tipos de imposto. O normal, uma redução de 60% e uma alíquota zero. A alíquota zero dizem que é uma parte do agro, então a parte do agro vai entrar, e uma outra parte do agro, que é os pequenos motores rurais, é zero. Ele fala que os itens da cesta básica nacional serão isentos de imposto, serão alíquota zero. Mas ele não diz quais são os itens. Lógico que a gente supõe que seja arroz, feijão, macarrão, mas não fala os itens que são. Falou de pequenos motores rurais. Ok, o que é pequeno, o que é grande? Qual que é o limite? Falou-se do agro que vai desonerar a exportação e investimentos. Que tipo de exoneração é essa? Qual o investimento que vai ser desonerado? Então, não está explicado ainda como isso vai acontecer.